Um homem morreu afogado no Rio Negro, na cidade de Crisólita. O calor do Nordeste Mineiro motiva muita gente a procurar formas de se refrescar. Isso pode terminar em tragédia. Nesse caso, a vítima avisou para a família que iria pescar. O Fantoni está de volta aqui e vai contar para a gente esse caso. É triste, né, Fantoni? A gente está falando da questão de calor, esse clima estranho. A pessoa vai para o rio para se banhar, nesse caso aí vai para pescar e acaba morrendo vítima de afogamento. Você vai contar sobre isso. Muito bem, Nicomédias, o Sebastião Soares Pereira, de 56 anos, é a vítima fatal desse afogamento. Vai aqui os nossos sentimentos à família. E, segundo informações, o Rio Negro, ele é um rio que tem uma profundidade muito variada, porque isso se torna um risco às pessoas. Tem muitas pedras e algumas circunstâncias em que, às vezes, a pessoa fica sem saber qual é a profundidade correta. E se não tiver muita habilidade com a natação, aí ele pode se incorrer em algumas situações de risco. É o que pode ter acontecido com o Sebastião, que ele entrou para o rio e, de repente, desapareceu. Ele foi resgatado por populares e, infelizmente, não foi possível salvar a vida dele. O Corpo de Bombeiros, Nicomédias, tem uma campanha permanente de prevenção a esse tipo de acidente, porque esses três últimos meses do ano e os dois primeiros do ano seguinte, eles são muito incidentes aos acidentes por afogamento. Por quê? O calor é muito forte, as pessoas vão tomar banho, vão utilizar rio, lagoa, cachoeira, até mesmo piscina, ou até mesmo uma piscina dentro de casa. Então, o Corpo de Bombeiros chama a atenção das pessoas que tenham cautela, que tenham precaução, utilizem os equipamentos de segurança e não tentem improvisar esses equipamentos, Nicomédias. Ao utilizar a boia, que certifique-se que realmente trata-se de um equipamento certificado. Não improvise, às vezes as pessoas usam pedaços de isopor, câmara de pneu de veículo, caminhão. Então, ao improvisar, até mesmo a improvisação é um risco. Então, as pessoas, o Corpo de Bombeiros não é contra a pessoa se divertir, se refrescar, porque o calor está muito forte, mas que o façam com segurança, Nicomédias. É, com segurança, porque a gente sempre fala a respeito de água corrente, né, Fandone? Olha o risco que isso tem, né? Deslocamento de banco de areia, eu sempre comento isso aqui, né? Às vezes a pessoa também comeu alguma coisa que fez mal, teve um mau surto, uma cãibra. Tudo isso pode levar a pessoa a sofrer esse problema de afogamento. Obrigado, tá, meu amigo?